A gravação. Boa tarde. Muito obrigada, Aline. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este simpósio que congrega reflexões sobre a literatura de autoria feminina, desde uma perspectiva política, ética e estética, tomando como ponto de partida a crítica decolonial. Então, nós buscamos aqui discutir a dimensão do poder de dominação, exploração do sistema colonial, moderno, capitalista, patriarcal, arraigado em distintas sociedades. A partir das relações gênero e raça, o objetivo é pensar criticamente os modos de sujeição a que as mulheres do sul global foram submetidas com a efetivação do processo estrutural da colonialidade. Quero agradecer a todos os que se inscreveram, vocês foram selecionados a partir de um número relevante de inscritos. Infelizmente, tivemos que rechaçar alguns trabalhos, porque o simpósio não comportou a todos, e foi algo difícil de fazer, considerando os trabalhos bastante interessantes dentro dessa perspectiva decolonial de gêneros. Mas, ao mesmo tempo, isso demonstra um movimento grande dos meios científicos em fomentar uma postura crítica para desvelar silenciamentos, em visibilidades, e por extensão, né, denunciar as mais diversas formas de violência. Cada pesquisador de vocês agora terá os 15 minutos que a Aline já falou para apresentar o trabalho, e no final a gente vai implementar um pequeno debate a partir de perguntas e respostas. Então, eu gostaria que vocês fossem anotando o que é mais pertinente, passível de comentários, para a manifestação no final. Então, a gente vai, tem tempo suficiente para todos, né, eu participei de outros anteriores, e vi que o tempo é suficiente para a apresentação, para os debates, então, tranquilize-se. A gente, nós vamos começar, deixa eu olhar aqui o programa. Vai começar agora com o aparecido Carlos Simeonato, que vai apresentar o trabalho, Julieta Paredes, resistência, subversão e utopia. Pode começar, aparecido. Eu quero agradecer a todos, principalmente a profissional Luciliano Machado, por essa oportunidade. Minha comunicação está em cima da Julieta Paredes, que escorre um ativismo feminista boliviano, de origem indígena, lá em Mará. E ela vai frente ao patriarcado ancestral. Então, nós vamos discutir também a noção de tchatcha warme, homem e mulher. Esse conceito. Esta comunicação discutirá sobre a ativista feminista Julieta Paredes, que fundou o movimento Mujeres Criando, em 1991. Em 2000, Mujeres Criando Comunidade, e, consequentemente, criou o movimento Feminismo Comunitário. É um movimento liderado por mulheres indígenas, que partem dos princípios de que a comunidade tem como identidade a coletividade e a ancestralidade, sendo unificada pelas comunidades dispersas no Abia Ayala, Centro e Sul-América. Nesse sentido, entender as lutas sobre desigualdade e a opressão das mulheres indígenas, vem com uma crítica ao feminismo liberal europeu, feito pelo feminismo comunitário, buscando esclarecer como é o enfrentamento do patriarcado, frente ao conceito da estrutura homem-mulher, cha-cha-warme, e outros povos originários, se faz necessário. O movimento feminismo comunitário é identificado pela luta contra a desigualdade e contra a opressão das mulheres em discurso de misoginia, em ataques culturais, que criam um abismo social que se fala dos direitos das mulheres e das violências contra as mulheres bolivianas. Pensar, escrever ou falar sobre feminismo não é um ato simples, porque não existe um tipo de feminismo, mas sim um feminismo plural. Nesse modo, em sua importância de entender as diferenças de compreensão e de significação do patriarcado, do capitalismo, da maternidade, da representatividade, como formas de enfrentá-los na sua base estrutural da sociedade, que as mulheres indígenas lutam pelos seus direitos coletivos, mas não individuais, a partir da sua identidade local, coletiva e ancestral. Para Julieta Paredes, o conceito de feminismo comunitário vem do pressuposto de um espaço de discussão. além de que, assim, existe um grande desafio para descolonizar e repensar o corpo marginalizado. Em todo o seu espaço social, que se deve criar o espaço de reflexão para compartilhar saberes, mas não como uma competitividade, de maneira hierarquizante. A fim de se entender os posicionamentos diante das discussões atuais do feminismo e da construção de saberes a respeito da categoria de gênero, o feminismo comunitário propõe-se estabelecer um espaço de compreensão de cultura para fazer o enfrentamento do neoliberalismo e do liberalismo. Sendo um questionamento epistêmico dos povos originários, deve ser um diálogo útil para as lutas dos povos do mundo, para uma reflexão dos povos indígenas, situa-se as reflexões sobre a colonialidade de gênero, os olhares sobre a raça, bem como sobre a literatura de gênero de colonização dos europeus. Além disso, é preciso ir além das lutas das mulheres, uma vez que a autora pensa que essa luta não é exclusivamente europeia. Por esse motivo, faz uma crítica ao feminismo branco, pois, quando o mundo fala de feminismo, fala de uma história universal das mulheres, não se referindo à luta das mulheres dos povos originários. Sempre que se fala em progresso, civilização, tecnologia, política, cultura, arte, razão, sempre se faz a referência à Europa Ocidental. Ou seja, a referência mundial sempre é o feminismo europeu. É por isso, avaliar o entrelugar do movimento feminista boliviano é muito relevante. Segundo o Baba, as forças dessas questões, corroborada pela linguagem recente de crises sociais, detonadas por histórias de diferenças culturais. Infelizmente, o resto das mulheres lutadoras no mundo, que pertencem a outras culturas, como forma de pensar e de conhecimento distinto, tem que se comparar ao Ocidente. Portanto, segundo a Julieta Paredes, as mulheres que participam da construção das histórias de seus povos, são ignoradas num espaço significativo homogêneo. Assim, sentindo, o sentido do feminismo fica dependente das mulheres europeias. Por isso, é necessário entender que as lutas das mulheres indígenas, buscando-se compreender o conceito de mulher, homem e mulher, chacha warme, é, por consequência, compreender o conceito da colonialidade. Vou ler uma frase do Magnolo. Primeiro, a lógica da colonialidade, ou seja, a lógica que sustentava os diferentes âmbitos da matriz, passou por etapas sucessivas e cumulativas que foram apresentadas positivamente na retórica da modernidade, especificamente nos termos da salvação, nos termos do progresso e do desenvolvimento da modernização e da democracia. Essa é a visão do Walter Magnolo. Com inversão colonial dos territórios centro-sul-americano, houve relações coloniais entre a Europa e a Abia Ayala. Dessa forma, as mulheres do movimento o Heres Criando Comunidade têm uma forma própria que significa, diferentemente dos outros movimentos feministas do mundo, e sua luta contra o patriarcado. Por esse motivo, critica atuais modelos estabelecidos pelos movimentos europeus. Outro tema muito importante para o feminismo comunitário é a maternidade. Maternidade é um ponto fundamental para esse movimento. Para tanto, é preciso entender o caminho da descolonização dos corpos, bem como as práticas e dos pensamentos que emanam. Para melhor entendimento dessa prática, precisa entender como são colonizadas as crianças para o questionamento dos parâmetros individualistas da sociedade de opressão de gêneros indígenas, pois o conceito de colonização desconstrói as comunidades e os seus valores de igualdade, promovendo uma prática de hierarquia e violência. Por meio desse trabalho, será possível trazer atenção da representação dos povos Abiy Ayala na sua luta ancestral, que, através da sua memória, a compreensão coletiva contribui enormemente para o fortalecimento da luta em prol da recuperação histórica dos povos indígenas, uma vez que Julieta Paredes cria elementos e categorias políticas indispensáveis para combater o conceito do... o que justifica a luta da vista feminista Julieta Paredes. Primeiramente, deve ser o fato que ela... o fato de ela ser indígena e mulher, levando-se em consideração a questão do gênero e da raça. Então, frente às crises da humanidade e do planeta, faremos uma reflexão do movimento orgânico do feminismo comunitário e abrir a Yala das mulheres indígenas, tanto para América Latina e como para o Brasil, além da ponderação sobre as mulheres que estão construindo a sua resistência frente ao patriarcalismo e à misoginia. Importante, se faz, então, investigar como é construída a forma espacial dessa comunidade, hoje também em proximidade com o México e se mobilizando contra o crime organizado e a forma de expansão de outros países unindo as mulheres indígenas. Desse modo, retomando a fala de Julieta Paredes, das mulheres são lamentadas de todo para sear um estudo imaginário patriarcal que busca reduzir e marginalizar as mulheres indígenas não lhe dando o espaço na política, não lhes dando o espaço na política a fim de dar visibilidade dos espaços e da temporalidade do feminismo comunitário na luta das mulheres ligadas à terra, setores populares, dentro dos grupos indígenas e camponesas. A adição a isso aos exemplos das mulheres preocupadas também com a segurança em cidade à economia, aos recursos naturais, finalmente será possível discutir como as mulheres são tratadas, bem como de que maneira quando devem ser selecionados por problemas de saúde, educação e violência entre elas. O cinismo aos problemas sociais das mulheres indígenas é relegado com o argumento que há outros problemas maiores e mais importante quanto à coloniedade, também é importante a importância da historicidade e da alienação da ideia iluminista, como a ideia do historicismo é perturbada pela transparência social. Uma reflexão sobre o objeto que quer um recorte macro do feminismo comunitário, assim, dentro da metáfora estereotipada do homem ocidental em relação a colonial, relação colonial. Há uma presença indígena atralada à ideia de que equivocadas de primitivismo, já que os olhos dos homens brancos destroçam os corpos das mulheres indígenas por meio da violência. Ao saber é transgredido e o campo da visão é perturbada. Um questionamento importante a saber como se dá a construção do sujeito, privilegiando a dimensão do eu frente à demanda política em transformar a história que emergeu do sujeito e a sua subjetividade. Aqui eu vou fazer minhas considerações finais e assim as lutas do feminismo comunitário são pelo direito ao corpo e suas representações e que trazem a definição da esfera gênero e raça e como são organizadas a partir do eixo da colonialidade da modernidade. Essas ponderações que são abordadas na teoria do feminismo comunitário nos levam a compreender a opressão dos corpos femininos, a referência da hierarquização, patriarcalismo, tal como se entende o liberalismo e o neoliberalismo. Obrigado a vocês, tá? Obrigado a todos. Muito obrigada, Parecido. No final, a gente volta novamente a esse assunto. O feminismo comunitário é algo que nos interessa e voltaremos a falar no final de tudo, certo? Muito obrigada. Agora a gente vai passar para a Marina. Olá, Marina. Olá, Marina. Eu acho que você já teve em uma outra mesa minha, né, Marina? Sim, sim. Estive mesmo. Na fronteira, né? Do cinema. Sim, foi, de verdade, é mesmo. Foi um prazer, inclusive. É um prazer é nosso. A Marina, ela vai apresentar o trabalho com o Edgar Nolasco, né? A resistência epistêmica escrita intercorporal descolonial em a hora da estrela. que também é muito me interessa, Marina. Vamos lá. Isso. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer, né, pela, mais essa oportunidade de poder participar da Abralique com pessoas como professora Lucilene, meus amigos que estão aqui também, como Natália, e outros, e todos os participantes. Então, eu vou iniciar situando vocês a questão do que, de fato, o meu trabalho venha desenvolver. Então, o trabalho propõe discutir sobre a éde da teorização biográfica fronteirista, a política em a hora da estrela de 2020 de Clarice Lispecte, a partir de uma reflexão ou outra de resistência epistêmica, para melhor alcançarmos o postulado pela teorização proposta, metodologicamente, está assentada na crítica biográfica fronteirista no LASCO, que nos permite, a partir do corpo epistêmico fronteirista, do qual eu fui apresentar lá em, na apresentação com a professora Lucilene, era exatamente, eu falava desse corpo epistêmico fronteirista, e que agora ele ganhou corpo com a hora da estrela. Então, é repensar essa realidade brasileira atravessada pela política atual no Brasil. Então, logo, teremos como contraponto dessa reflexão crítica, guiada pela presença do corpo da insignificante Macabeia e outros corpos desiguais sociais. Então, nesse sentido, em particular, os corpos fronteiras, que tecem esse discurso crítico, parte do conceito com a presença da intercorporiedade de Peçanha, 2018, para tratar essa interrelação crítica entre as corporidades, as políticas e as culturas, por meio de pensamentos e saberes outros evocados para o trabalho. Então, por conseguinte, outros conceitos aproximarão, né, de modo significativo, como desobediência epistêmica do miolo, 2008, desprendimento de Juliano e miolo, que se fará como desdumbramento acerca do desescrever que encena teoricamente como contrapondo um pensamento arquitetado pelas políticas ocidentais, com seu projeto moderno, estabelecidos pelo padrão de raça, gênero e classe. Então, no ensejo dessas discussões, nos valemos de um pensamento outro, ou seja, que passa pelo crivo epistemológico fronteiriço de pensar, fazer e desescrever a vida a partir de onde se pensa e que se sustenta por meio de um pensamento próprio de acordo com Rodolfo Pucci. Então, dando continuidade, o meu trabalho parte, né, dessa perspectiva e tem como foco a teorização o biolocus, o bio mais o locus, que seria bios vida, locus um lugar, que está amparado pela crítica biográfica fronteiriça, a sensibilidade locais de Edgar César no lasco. E também, contemplado aqui no meu trabalho, a fronteira com o miolo, né? Então, essa intercorporeidade, esses conceitos fundamentais que vão discernir, desenvolver e amparar toda essa discussão de teorização crítica biográfica fronteiriça, então, a intercorporeidade passa pelo conceito de peçanha, a desobediência epistêmica por miolo e o desprendimento também passa por juliano e miolo. Então, eu inicio falando como ponto da discussão, eu trouxe uma epígrafe para ilustrar, porque eu já vejo esse trabalho em desenvolvimento, né? Que faz parte também da minha tese para o doutorado. Então, esse corpus, que quando eu falo desses corpus da resistência, eu trouxe exatamente a Hora da Estrela para colaborar para ilustrar exatamente o que eu venho propondo, né? Então, para conseguir a integração entre palavra e sentido, trata a primeira como um corpo a ser trabalhado e põe à frente o seu próprio corpo a captar os sinais ocultos do ser. Eu não sou intelectual, eu escrevo com corpo. Inclusive, minha tese é intitulada exatamente isso, escrevo com corpo e intercorporidade em a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Então, outra, eu trouxe uma outra, uma outra citação que diz o seguinte, esses corpus também, eles são inexistentes, né? Pensando o corpo da Macabeia em a Hora da Estrela. Então, para aqueles corpus que não foram lhes atribuído nenhum direito de existência, por isso, na contemporaneidade, eu acho, por dizer que esses reexistem, que é exatamente o que eu estou pensando, que eu venho propor no trabalho, ainda que eles foram lhes atribuídos obrigações e deveres, aprender para reproduzir, obedecer aos mandos dos poderes diversos, viver em silêncio, tem direito a serem ouvidos. Ainda que falem, esses corpus ainda são sem direitos à imagem, por conseguinte, representações corpóreas, sociais, políticas e culturais em quaisquer situações. Por fim, considerados não corpos, todas as identidades que habitam esses corpos desregulares, desregulados em relação ao sistema cartesiano, cartesianos, são ainda sem o direito ao reconhecimento de seres humanos, dessa oliveira transbordar fronteiras. E pensando, dando continuidade no corpo da inexistência, e quando eu falo desse corpo, corpus fronteiriço, que inclui também o meu corpo situado aqui da fronteira, de Macabeia, da Clarice Lispector, de Rodrigo SM, e outros que estão também nessa plate da questão da política, da questão social, da questão da exclusão dentro dessas relações socioculturais. Então, esses corpos da inexistência, se eu trouxe uma outra citação exatamente para explicar o que Nolasco colabora com isso, que é reconheço que a fronteira somos nós, ou melhor, que nós somos a fronteira. E essa afirmação emblematiza o gesto crítico de que todos daqui da fronteira sul habitamos numa convivialidade, na qual a hospitalidade nem sempre é hospitaleira, como tão comumente se pensa. Habitamos um loco no qual os bios se roçam, sem se misturar, uma vez que a cultura local fronteirista, sul-mato-grossense, sofre de um processo transculturador, continua sem cair na hibridação. Habitamos um lugar que fomenta uma materialização que privilegia semelhanças na diferença biolo. Então, quando exatamente dentro dessa discussão toda, pensar um pensamento outro, um pensamento próprio, por custo, um pensamento descolonial, porque essa discussão passa pela minha opção descolonial, né? Então, descolonial me permite criar uma relação de intercorporalidade. E quando eu falo dessa intercorporalidade, quando eu trato e ao trazer os teóricos que colaboram a partir dessa perspectiva, é exatamente quando eu penso em intercorporalidade, é essa troca de sensibilidade, esse eu no outro, é você vivenciar a vida do outro a partir das suas experiências de vida. Então, é intercorporalidade de ordem textual, cultural e fronteiriça. Ocorre, na verdade, uma apropriação de lugares, de vozes e de corpos próprios e alheios, cuja apropriação permite uma aproximação entre todos os dos indivíduos e textos envolvidos. Então, tal prática endossa a própria política de uma pesquisa de base descolonial e, por sua vez, o ensaio biográfico fronteiriço. Então, esse trabalho propõe essa leitura descolonial da obra A Hora da Estrela de Clarice, que privilegia essa encenação, é uma intercorporalidade de corpos na construção narrativa do livro, entre os corpos do narrador personagem Rodrigo S.M., o corpo da escritora Clarice Lispector e o corpo da protagonista Macabeia. E o meu próprio corpo, como pesquisadora, também estou nessas relações, nessas inter-relações entre essas discussões. Então, sobretudo, porque é postulado pelos teóricos da crítica biográfica fronteiriço e que me permite avançar, me permite pensar a partir de onde eu existo, ou seja, de onde eu reexisto. Então, essas intercorporiedades estão ligadas ao que o Juliano Peçanha defende, que o aliado hospitaleiro é aquele que permite ser devorado, canibalizado e criado pelo outro pólo no dúbio polar. O aliado hospitaleiro permite a confusão no tráfico de gestos e do tipo de mergulho exático na área surreal da intercorporiedade. Aliado hospitaleiro é aquele que proíbe o uso do termo objeto para designá-lo e que não vê plágio e roubo por parte do seu empreite. Então, nos duetos originários, o roubo é consentido, pois o outro é simultaneamente o outro em minha própria obra. Isso é o mesmo. Então, Peçanha recusa do não lugar. E a caminho de finalização, eu trouxe uma citação de Clarice Lispector, que ela fecha dizendo o que escrevo não se refere ao passado de um pensamento, mas é o pensamento presente o que vem à tona, já vem com suas palavras, adequadas e insubstituíveis, ou não existem, respecta à descoberta do mundo. Página 438. Quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Marina, veio enriquecer o nosso simpósio. Depois a gente volta a falar sobre isso, se alguém também quiser comentar alguma coisa, a gente volta a comentar sobre isso, tá bom? Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós vamos passar agora para a Thais, Thais Mais Ciel e dos Reis, que vai apresentar o trabalho, é um estudo comparado entre o passado e o presente nos romances Amada, de Toni Morrison, e o conto Olhos d'águas, de Conceição Evaristo. Boa tarde, então. Eu só vou arrumar os meus slides aqui, que eu organizei para apresentar para vocês. Só um minuto aqui. Boa tarde. Vocês só me avisam se já estão vendo, se está tudo certo, que eu não vou mais ver vocês a partir de agora. Para mim, apareceu, de repente, ele sumiu novamente. Ah, apareceu, agora está. Apareceu? Está apareceu. Tudo certo, então? Perfeito, perfeito. Bom, então vou iniciar. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou imensamente grata e muito contente de participar. Meu nome, então, é Thais Marcieli dos Reis. Eu sou aluna de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação e Letras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Pato Branco. A minha comunicação, então, tem como título Um Estudo Comparado Entre o Passado e Presente no Romance Amada, de Toni Morrison e no Conto Olhos d'água de Conceição Evaristo. Eu trouxe aqui algumas das principais ideias que eu apresentei nesse estudo e só para fazer uma pequena introdução, então, eu trago uma citação de cândido. Nós sabemos que a nossa sociedade ela é dividida por vários sistemas, como o sistema educacional, econômico, político, jurídico, entre outros. E assim, o sistema literário também faz parte da nossa sociedade. Nós sabemos, então, que todos esses sistemas eles estão interligados e se relacionam de diferentes formas. O sistema literário acaba sendo um reflexo daquilo que se passa em outros sistemas. Por isso, essa citação de Cândido, né, o externo, no caso, o social importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se português interno. Assim, esse estudo, então, se propôs a analisar trechos de duas obras, o romance amado da autora norte-americana Toni Morrison e o conto Olhos d'água da autora brasileira Conceição Evaristo, tendo como objetivo comparar e encontrar diferenças e similaridades nas questões de lembranças afetivas vividas pelas personagens de ambas as obras. Iniciando, então, um pouco sobre os autores que eu utilizei para esse estudo, eu trago aqui Carvalhal e Tânia Carvalhal, de 2006, e Armando Niche de 2010, para me embasar um pouco sobre a literatura comparada. Então, uma das características da literatura comparada tradicional no passado era o eurocentrismo. Esse eurocentrismo era fortalecido, então, por essa identificação de dependência cultural para os países que foram colonizados. Esse olhar voltado para a Europa interferiu também na cultura dessas ex-colônias quando voltamos nosso olhar para o sistema que nós podemos perceber os aspectos culturais da colonização desses países. E os estudos literários comparados, eles podem nos auxiliar para o processo de descolonização desses países. Por isso, eu trago aqui essa pequena citação da Carvalhal que vai nos dizer que as literaturas ditas periféricas ganham em relevância e caracteriza-se o interesse que podemos ter em confrontá-las com as literaturas europeias. São essas que muitas vezes se veem questionadas no confronto e por ele esclarecidas. Ainda nessa mesma perspectiva, eu trago também uma citação de Nietzsche que ele vai nos dizer que encontros em que os ex-colonizados têm a oportunidade de falar aos ex-colonos e serem ouvidos, condição esta que dá aos europeus a chance de aprender a ouvir uma ausculta que em cinco séculos fomos incapazes de conceber. dessa maneira, então, se torna também importante para esse meu estudo que a gente trate de algumas questões das teorias de pós-colonialismo e literatura pós-colonial. Então, os estudos pós-coloniais e os estudos das literaturas pós-coloniais irão observar os aspectos coloniais na cultura e nas literaturas. Quando pensamos, então, nesse pós-colonialismo, precisamos dar atenção aos grupos de indivíduos que sofreram uma ruptura por algum tipo de deslocamento cultural, como escravização, missões civilizatórias, migração por questão de guerras, refugiados, etc. Os discursos pós-coloniais têm raízes em histórias específicas de deslocamento cultural. A teoria pós-colonial veio somente após os estudos e investigações sobre os mecanismos do universo imperial e os métodos que usavam para a persuasão constante do poder e o ato de fazer com que o outro desacredite suas próprias raízes étnicas e culturais. Assim, uma análise comparada entre as obras das autoras Toni Morrison, Conceição e Varisto se torna imprescindível para desconstruir o pensamento colonial, compreender e dar voz a esses grupos marginalizados aos quais as autoras escrevem sobre. Então, só para nos situarmos, o romance Amada da autora norte-americana Toni Morrison, ele teve a sua primeira edição lançada no ano de 1987 e apenas um breve relato do enredo, ele vai tratar de três personagens principais, que é a Seth Denver, que é filha de Seth, e a Amada, que também é filha de Seth. E a principal ocorrência que acontece dentro desse enredo é que a Seth acaba assassinando sua própria filha para que essa filha não voltasse a ter uma vida que ela mesma teve, que seria uma vida de escravidão. Essa história, então, ela se passa já após a abolição da escravidão dos Estados Unidos em 1873, mas esse fato dentro dele, ele acontece ainda quando a escravidão estava em vigor nos Estados Unidos. Já Olhos d'água de Conceição Evaristo, ele teve sua primeira edição em 2014 e é um livro que traz dentro dele 15 contos, né? Nesse estudo eu usei um Olhos d'água que é uma história que vai nos apresentar sobre quatro, sobre uma filha composta por sete mulheres, sete filhas e uma mãe. a gente entende que esse conto ele se passa dentro de uma atualidade e dentro da periferia brasileira pela descrição que a narradora nos dá dentro de um livro assim, então, observando um pouco desse enredo das duas histórias, percebemos uma grande atimação do que realmente acontece e aconteceu na história real desse grupo social dentro das Américas. A obra de Morrison nos apresenta uma história que volta ao passado nos mostrando a violência e o silenciamento social desse grupo pois dentro do processo de escravidão e de colonização essas pessoas tiveram suas raízes retiradas e destruídas por grupos culturais hegemônicos perdendo assim suas identidades culturais. Então, a obra de Morrison aqui é colocada como se ela nos mostrasse esse passado como se as personagens da obra de Morrison fossem então os ancestrais as ancestrais das personagens da obra de Morrison sobre isso eu trago uma pequena citação que comentam é importante ressaltar que essas vozes de tempos longos continuam a ecoar até os dias de hoje nos mais diferentes campos como a música a política e a literatura no contexto da diáspora africana nas Américas sujeitos que estiveram por muito tempo relegados a uma condição de marginalidade procuram se fazer ouvir em um mundo ainda dominado por uma supremacia branca europeia assim então as obras de Morrison e Evaristo tem como objetivo fazer com que a história dos afrodescendentes seja vista compreendida e respeitada e ao fazermos a conexão entre o passado que seria amada de Toni Morrison e presente olhos água de Conceição Evaristo percebemos que existem entre as personagens mulheres negras mães e filhas certa similaridade de eventos como se um padrão fosse repetido do passado até o presente pois nas duas obras percebemos personagens que não conseguem lembrar-se de certas características de suas mães podemos observar isso nos seguintes trechos eu trouxe aqui um trecho da obra de Morrison e outro da obra de Evaristo para que a gente possa analisar e perceber como as personagens lembram ou tentam se recordar de suas próprias mães mas que em algum momento algo dessa lembrança elas não conseguem atingir então o trecho de Morrison acontece no momento em que Seth que é a personagem principal está com suas duas filhas e elas estão ali trançando os cabelos né e uma das filhas a Denver pergunta ela questiona ela sobre a sua avó no caso a mãe de Seth quando ela é questionada ela responde minha velha quer dizer minha mãe se arrumava não lembro só vi minha mãe umas vezes no campo e uma vez quando estava trabalhando com o índigo quando acordei uma manhã ela estava na fila se a lua brilhava eles estavam trabalhando a luz da lua domingo ela dormia efeito pedra deve ter me amamentado duas ou três semanas era assim que as outras faziam depois voltou para o arroz e eu mamei numa outra mulher que o trabalho dela era esse então para responder a sua pergunta não ela nunca arrumou o meu cabelo nem nada ela nem dormia na mesma cabana a maioria das noites que eu lembro então aqui a gente percebe que ela até tem uma pequena memória da mãe mas é uma memória de ausência ela não lembra da mãe arrumando o cabelo ela não lembra nem mesmo que a mãe dormia no mesmo lugar que ela então é sempre uma memória mas é uma memória de ausência já em Evaristo a narradora então também tenta se recordar de certas características da mãe mas ela não não consegue então ela diz uma noite há anos acordei bruscalmente uma estranha pergunta explodiu de minha boca de que cor eram os olhos de minha mãe atordoada custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia lembrar de como havia chegado até ali e a insistente pergunta martelando martelando de que cor eram os olhos de minha mãe aquela indagação havia surgido há dias há meses posso dizer entre um a fazer e outro eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe então nos dois trechos a gente compreende que as duas personagens tanto de Morrison quanto de Evaristo estão ali tendo essa rememoração tentando se recordar de suas próprias mães mas que não conseguem ter essa memória atingida ou alcançada não conseguem se recordar dessas características das mães dependemos então desse trecho e de outros também que foram analisados mas que eu não trouxe aqui por conta do tempo dependemos dos textos uma condição para as personagens que são mulheres negras mães e filhas nestas obras a condição de não ter algumas lembranças de suas mães em Morrison essas lembranças foram retiradas pela escravidão e em Evaristo as lembranças são retiradas pelas adversidades enfrentadas para a sobrevivência na atualidade além disso percebemos a partir de outros trechos como essas lembranças são perdidas através das gerações visto que em Amada de Morrison temos a personagem Denver filha da personagem principal questionando-se sobre as lembranças de suas avós e em Olhos e em Olhos d'Água de Evaristo temos a filha da narradora fazendo a mesma pergunta que sua mãe Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então, assim ligamos o passado com o presente e compreendemos que mesmo as histórias acontecendo em diferentes épocas as duas abordam questões semelhantes a dificuldade das personagens em lembrar-se do passado e de suas mães entendemos que essa dificuldade de lembrança pode estar ligada à questão de pertencimento e identidade assim sendo compreendemos que existe uma relação entre os textos de Morrison e de Evaristo e essa relação se dá pelo padrão de esquecimento das memórias afetivas e outras memórias ligadas às mães dos personagens e que pode também ser relacionada à condição dos negros nos Estados Unidos e no Brasil por mais distantes geograficamente se parecem por ter um passado e uma sociedade marcados pela escravidão seria isso algumas das minhas referências muito obrigada pela atenção eu só vou parar aqui é isso muito obrigada eu que agradeço Thais muito interessante esse seu trabalho eu sempre achei que a Conceição tinha mais ver com os olhos d'água da Conceição tinha mais a ver com os olhos mais azuis da Toni Morrison acho até que a Conceição deixa as pistas quando coloca no título olhos e o Amada é sempre um livro mais dramático pesado muito pesado eu lembro que eu quase não dei conta de ler achei assim nossa é latente a emoção fica o tempo inteiro ali e aí você mostrando nossa é mesmo tem marcas muito importante a gente ver que a Conceição leu a Conceição leu Toni Morrison diga em um primeiro momento até tentei fazer ligações com o olho mais azul mas como eu tenho trabalhado com o Amada na minha dissertação eu consegui eu acho que por estar mais próxima da Amada eu consegui encontrar mais similaridade com essa questão das mães dentro do Amada mas o olho mais azul também dá certo nessa análise com certeza o olho mais azul a gente consegue estabelecer essas ligações esses intertextos entre as duas a Amada é um livro que eu li não como não como professora não com esse olhar é de pesquisadora eu acho que eu li como como leitora mesmo né sem distanciamento acho que por isso ele foi tão tão pesado para eu ler eu achei assim né pesado nossa isso é um livro difícil mas é muito bom seu trabalho depois a gente volta a falar sobre isso tá bom obrigada agora a gente vai passar para Ana Paula Almeida Moreira que vai apresentar o trabalho a volta das assembleias públicas do Islã das minas do Rio de Janeiro as minas no caso são as meninas mesmo Olá tudo bem eu vou pedir desculpa porque minha internet está muito instável então está falhando muito eu acho que todas viu Ana Paula todas né não sei se você está percebendo né que está falhando é de todo mundo está falhando eu acho que tirou tirou os pés esse delefante do meu peito a substituição da telefonia no Brasil acho que eles estão fazendo a substituição para o 5G né e está dando assim muito problema eu vejo muita gente reclamar o meu também tem dado problema na universidade eu acho que está meio que geral mas vamos lá fazer o que a gente pode tá certo eu vou compartilhar o slide aqui com vocês conseguem visualizarem sim já estamos visualizando então tá ótimo é o meu trabalho tem subtítulo né a volta das assembleias públicas do Islã das Minas do Rio de Janeiro mas eu preciso retomar alguns conceitos para poder pensar sobre isso antes deixa eu só pontuar essa primeira foto a foto toda em rosa foi o evento que aconteceu 19 de março né no Largo do Machado no Rio de Janeiro e a outra foto com as minas aconteceu no sábado passado na Gamboa no Rio de Janeiro depois eu falo um pouquinho mais sobre o lugar só para retomar né não tem como a gente falar do Islã e não retroceder e não explicar um pouquinho mais aonde que surgiu essa origem né o Poultre Islã ele surgiu em Chicago nos Estados Unidos e foi uma pedra lançada por Mark Kelly Smith que junto a outros artistas eles idealizaram as noites poéticas no país então por definição o Poultre Islã é uma batalha de poesia falada em um espaço livre para todo tipo de expressão poética só que essa batalha acontecia em um local fechado diferente do que vai acontecer aqui nas minas no Rio de Janeiro é várias questões atuar oi ai eu caí oi não você já está passando o slide sim agora apareceu agora apareceu porque não estava passando para a gente ah tá tá aparecendo? agora tá então tá continuando né então várias questões são debatidas nesse terreno que pode ser consideradas como um ponto de entretenimento do público participante e a Roberta Celeda Dalva traz isso no livro dela né que o Islã tornou-se um acontecimento social e um movimento social cultural e artístico é um movimento de batalha de poesia falada que teve seu início na década de de 80 e várias são as regras do 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 Poultre do Poultre Islã e aí em contrapartida o Poultre Islã surge né no Brasil que é trazido pelo Roberto Estrela Dalva mas a gente vai vendo que tem um formato muito americano né e em 2015 surge em Brasília o Islã das Minas e em 2017 surge no Rio de Janeiro o Islã das Minas do Rio de Janeiro e aí na semana passada foi comemorado cinco anos do do coletivo e é importante pra gente pensar nesse conceito de assembleias né da volta das assembleias por quê? porque a gente viveu dois anos de pandemia então foram dois anos que o Islã tava preso às redes né sem poder ir pra rua sem poder ir pra esse espaço público né que é o bem passar de toda de todo mundo né essa área central a área que a gente tinha eram as redes sociais e foi o que a gente teve que aprender a viver durante muito tempo né até durante mais tempo do que a gente esperava mas retomamos né no mês de março e o ponto inicial foi esse aí o Largo do Machado no Rio de Janeiro o Largo do Machado é um logradouro público né em forma de praça é localizado eu gosto eu não sei se é Laranjeiras ou Catete eu gosto de dizer que é bem entre Laranjeiras e Catete nessa divisa dos bairros e a briga é a entrada principal do do metrô do Largo do Machado no da semana passada foi na pequena África né na região portuária da cidade do Rio de Janeiro onde ficam os bairros do do centro histórico né é Saúde Gamboa Santo Cristo e é muito da nossa história né das nossas raízes são muitos anos de realizações sabe são muitos acervos arquitetônicos artísticos culturais e elas mesmas quando se apresentaram nesse lugar elas falaram da importância de estar nessa pequena África né desse reduto é das mulheres negras primordialmente das mulheres negras então fica ali situado na rua da Sacadora Oi nós estamos ainda no segundo slide é isso mesmo Largo do Machado Gamboa Praça da Harmonia não nós estamos ainda no Pou Tris lá naqueles das flechinhas gente nós estamos nas flechinhas ainda conseguem ver a Gamboa não ainda não não você está passando eu vou eu vou falar peraí deixa eu ver se a Aline você que passou da outra vez como que a Aline fez ela ajeitou da outra vez a Ana Paula passou foi pro segundo isso foi pro segundo slide achei que você tivesse feito alguma coisa quando você compartilhou Ana Paula você colocou tela inteira ou você colocou uma janela uma guia uma janela uma guia atenta de novo porque está tão de novo eu queria ver também uma imagem Gamboa 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 estamos na Gamboa agora então vou voltar a região portuária da cidade do Rio de Janeiro onde fica vários bairros localizados é o centro histórico saúde Gamboa Santo Cristo é a pequena África como a gente gosta de fazer referência a esse lugar tem um arqueológico de escravos tem o cemitério dos pretos novos jardins suspensos do Balongo e é um lugar da nossa cultura muito forte ali no Rio de Janeiro e isso foi dito por elas porque o que acontece acontece essa manifestação do coletivo e geralmente antes tem várias apresentações por isso que eu coloquei a foto que elas apresentam no Instagram a foto que elas colocam do que o evento vai ser naquele local com aquela localização e aquela imagem primordial e elas fizeram essa marcação muito importante do contexto dessa história para a história delas E aí é importante para poder a gente pensar nesse contexto quando eu falo na volta das assembleias é porque conforme eu já disse a gente viveu um momento de pandemia em que estava muito preso as redes sociais e aí tudo acontece novamente a partir de março de 2022 então por que a gente pensar em assembleia na visão de Judith Butler e aí Judith vai pontuar o seguinte que assembleias explicam que estamos diante de condições compartilhadas de injustiça e as reuniões elas produzem condições para uma coexistência isso significa que ali ocorre uma mobilização pública então nesses lugares em que elas estão localizadas vão ocorrendo várias mobilizações no Largo do Machado ali na Zona Sul porque Laranjeira é Zona Sul no centro do Rio de Janeiro na Zona Portuária nessa pequena África ali também vai acontecendo várias manifestações no ano de 2022 esses foram os lugares até agora eu sei que nesse ano terão três realizações de evento porque é o que o slum estadual pede no mínimo três e aí tem que ser o outro agora em agosto porque em setembro afinal do slum estadual e aí eu não sei onde vai ser onde será o terceiro mas geralmente elas circulam pelo centro e alguns pontos da Zona Sul da cidade do Rio me perdoe se eu falar muito ligada ao Rio de Janeiro porque eu sei que nem todo mundo aqui está ligado a essa região e aí o que a gente precisa repensar precisa pensar que as assembleias elas nos propõem repensar a própria política sabe como um espaço de construção de um conceito comum porque não existe uma democracia sem um corpo que possa se expressar com liberdade e elas retomam a rua elas vão para a rua elas estão na rua essa volta a rua foi um momento muito esperado voltar para a rua voltar para a rua vacinadas que esse era o ponto né então a gente vive esse momento de pandemia dentro das nossas casas assistindo as performances que a gente não conseguia ver o corpo com a internet caótica como a minha está hoje como as nossas estão hoje muitas das vezes a internet caía mas foi ele foi ele sobrevivendo que o coletivo foi se se consagrando tentando resistir né aparecendo em eventos públicos quando convidadas e aí essa retomada né para a rua foi um marco muito importante e aí o que a Judith Butler vai buscar pensar né ela vai sustentar o seguinte a tese de que a ação conjunta ela pode ser uma forma de colocar em questão por meio do corpo ela pode apresentar aspectos imperfeitos né e poderosos da política atual e isso vai ocorrer de duas formas os protestos eles ocorrem por meio de reuniões de assembleias de vigílias assim como pela ocupação dos espaços públicos elas não ressignificam os espaços esses espaços públicos elas reivindicam o espaço que era nosso por direito então elas estão sempre na rua reivindicando esse olhar né são mulheres subalternizadas e eu não vou usar o termo mulheres eu vou usar o termo minas porque é um coletivo altamente inclusivo porque tem um homem trans e aí eu penso minas como um termo inclusivo e que elas estão nesses espaços fazendo essas manifestações o segundo ponto pensado pela Judith ele vai se ancorar nessa constatação de que os corpos são objetos de muitas das manifestações que tem a precariedade como impulso fundamental e a precariedade é aquilo que vai envolver a minoria essa grande massa minoritária desse país que é totalmente desigual nessas assembleias os corpos eles se reúnem para reivindicar esse espaço público e isso é um ato sabe que reúne essas multidões pelo caráter público dos espaços então conforme eu já disse em cada momento elas vão atuando em locais diversificados não me recordo desses locais se repetirem elas sempre vão alternando ali no centro e uma questão é majoritariamente essas minas são de das favelas do Rio de Janeiro né ou da baixada do Rio de Janeiro e elas migram elas fazem essa travessia até o centro para ocupar esses locais e as assembleias elas se afirmam e se representam né é é o meio da fala do silêncio e a gente precisa pensar o silêncio como silêncio também político porque o silêncio também é político silêncio tem um significado e essa é a visão de Judith Butler né e a assembleia é uma forma de dizer que a igualdade está afirmada em termos experimentos provisórios em meio à desigualdade e aí a gente precisa deixar que esse corpo um conjunto com outros corpos reunidos se convertam em várias condições de todas as reivindicações é política e eu trago aqui o que é precariedade nessa distribuição diferencial da condição precária na visão de Judith Butler eu trouxe somente a referência da Butler e eu trouxe um vídeo sobre o evento que aconteceu em março mas eu não sei se eu vou conseguir passar se vai sair o som para vocês eu posso tentar pode tentar ok aqui E aí Você vai colocar um vídeo? Isso aí Tá aparecendo? Porque eu já compartilhei Só não dei play ainda Tá aparecendo já Então vamos ver se o som sai Porque o negócio aqui tá meio crítico Tá aparecendo? Tá aparecendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto